Olá, boa tarde. 250 quilos de pasta base de cocaína são apreendidos em embarcação no Rio Solimões. A droga estava escondida em botijas de gás. Secretaria de Finanças abre nova edição do Refis, programa de incentivo para regularização de dívidas com o município. Governador Amazonino Mendes imposta Lourenço Braga como novo secretário de Educação do Estado. E ainda nessa edição, 15 meninas vivem o sonho de ter um baile de debutantes, um presente da Secretaria de Assistência Social do Estado e outros parceiros. Isso e mais agora no Repórter Amazonas. A Receita Federal vai pagar na próxima sexta-feira, dia 15 de dezembro, o último lote de restituição e malha fina do Imposto de Renda 2017. No Amazonas, 25.435 contribuintes foram contemplados e vão receber o montante de R$ 43.220.921,23. Esse é o maior valor de lote pago pela Receita Federal este ano. Os contribuintes que não foram contemplados em nenhuma das sete restituições pagas este ano devem consultar a situação da declaração por meio do site receita.fazenda.gov.br ou por meio dos aplicativos de celulares e tablets. Em 2017, mais de 9 mil contribuintes no Amazonas caíram na malha fina. A Secretaria Municipal de Finanças lançou pela segunda vez no ano um programa de incentivo à regularização fiscal para os devedores. Hoje foi o primeiro dia de adesão ao refis, que segue até 27 de dezembro, com descontos em juros e multas nos débitos gerados até dezembro de 2016. Por meio da Lei nº 354 de 2017, aprovada na Câmara Municipal de Manaus, a Prefeitura relançou o refis para devedores do IPTU, Imposto sobre Propriedade e Territorial Urbano, Alvará, ISS, Imposto sobre Serviços e multas por infração. De 11 a 27 de dezembro, o desconto será sobre multas e juros em débitos gerados até 31 de dezembro de 2016. Em agosto, quando foi realizado o primeiro refis, a Prefeitura arrecadou 58 milhões e 600 mil reais. Aqueles que quiserem ter essa oportunidade de regularizar seus débitos, eles poderão fazer com desconto. No caso de quem pagar à vista, poderão ter desconto de até 90% da multa e juros, quase totalmente. E se parcelar, eles também ainda terão alguns descontos de acordo com o número de parcelas, que pode variar em até 70% de desconto. Para este empresário, a ação dará um fôlego para o negócio continuar funcionando. É uma grande oportunidade, porque depois dessa crise, nós estamos praticamente 12 meses parados. Aí você não tem como, você está com seus encargos em dia, tá certo? Então, com esse fim, nos ajuda e dá um fôlego para a gente retornar tudo de novo. Os contribuintes podem optar pelo pagamento em cota única com 90% de desconto em juros e multas, ou pelo parcelamento em até 36 vezes com 30% de desconto. Para negociação em até 6 vezes, basta acessar o site da Secretaria, cmef.am.gov.br. Para parcelas mais prolongadas, é preciso comparecer à central de atendimento na rua Japurá 493. E nessa quinta e sexta-feira, a Assembleia Legislativa vai intermediar uma renegociação de dívidas para servidores da Casa Legislativa e para consumidores em geral que estejam em débito com instituições financeiras. A ação, coordenada pela Comissão de Defesa do Consumidor da Assembleia Legislativa do Amazonas, vai facilitar a renegociação de dívidas ou a solução de impasses com bancos e com a Câmara de Dirigentes Logistas de Manaus. O consumidor vai poder ter aí uma margem mais vantajosa, entendeu? Para poder renegociar sua dívida. O atendimento é oferecido para funcionários do órgão, além do público externo. As comissões de defesa do consumidor no interior do Estado, nas câmaras municipais, onde nós já instalamos em 57 municípios, podem receber essas demandas e nos enviarem aqui para Manaus para que a gente possa fazer essa renegociação aí já fora do prazo do dia 14 e 15. O mutirão começa nesta quinta-feira, 14 de dezembro, e encerra na sexta-feira, dia 15. Interessados devem ir à sede da Assembleia, localizada na Avenida Mário Ipiranga Monteiro, bairro Parque 10 de Novembro, e procurar pela Escola do Legislativo, das 8 da manhã às 2 da tarde. Ainda nesta edição, voluntários realizam ação de incentivo ao uso da bicicleta e melhoria da qualidade de vida em Manaus. E no próximo bloco, a Secretaria de Segurança Pública apreende 250 quilos de pasta base de cocaína em embarcação no Rio Solimões. A gente volta já. Gestores de organizações da sociedade civil estão participando de uma capacitação com orientações sobre como se inscrever no próximo edital que vai ser lançado pelo Fundo de Promoção Social e Erradicação da Pobreza este ano. Ao todo, devem ser investidos 6 milhões de reais para atividades do setor primário no Amazonas. O treinamento é transmitido para comunidades dos 62 municípios do Estado pelo Centro de Mídias da Secretaria de Educação do Amazonas. Os técnicos do Instituto de Desenvolvimento Agropecuário e Florestal Sustentável, o IDAM, orientam os líderes de instituições civis que atuam na agricultura, mineração, pesca, pecuária e em outras atividades do setor primário que tenham interesse em se inscrever no edital número 3 do Fundo de Promoção Social, com lançamento previsto ainda para dezembro. Nós precisamos atingir o maior número possível, já que o fundo de promoção possui os recursos. Nós estamos disponibilizando 6 milhões neste edital para propostas de até 200 mil. Os produtores rurais participam da capacitação à distância e também no estúdio, tirando dúvidas de como montar os projetos dentro das regras exigidas. O Marcos veio de presidente Figueiredo para assistir à aula. Ele coordena uma organização comunitária que desenvolve atividades de incentivo à economia para famílias agricultoras no município. A comunidade de corte e costura, custos para alimentação alternativa também, o que tivesse de apoio para as comunidades, para investir na comunidade também. 250 quilos de pasta base de cocaína foram apreendidas pela Secretaria de Segurança Pública do Amazonas. As drogas foram interceptadas numa balsa no Rio Solimões. Elas estavam armazenadas em botigas de gás. 250 quilos de pasta base de cocaína foram apreendidos numa balsa vinda de Tabatinga, a 1.108 quilômetros de Manaus. A embarcação transportava 4 mil botigas de gás. As drogas estavam armazenadas em 16 delas e estão avaliadas em 3 milhões de reais. A operação da Secretaria de Segurança contou com o apoio de vários departamentos de investigação e com a Polícia Civil. Segundo o secretário de Segurança, Bosco Saraiva, as drogas são distribuídas por uma indústria especializada no narcotráfico. Os bombeiros fazem a retirada das drogas, mas algumas botigas ainda contêm o gás liquefeito de petróleo. Por isso, procedimentos de segurança são necessários para que não haja explosões. O manejo para a retirada da droga é muito perigoso, coloca em risco os nossos agentes e nós temos que ter muito cuidado quando a gente vai exatamente abrir esses invólucros para que não aconteça nenhum acidente com nenhum dos nossos homens. Este ano, a Secretaria de Segurança Pública já apreendeu 13 toneladas de entorpecentes. E no próximo bloco, instituições sociais recebem alimentos não perecíveis arrecadados durante jogo solidário Amigos do Romário vs Amigos do Amadeu Teixeira, realizado no dia 2 de dezembro na Arena da Amazônia. Mais de 3 toneladas de alimentos não perecíveis foram entregues nesta segunda-feira para os abrigos Monte Salém, Moacir Alves e Lar Batista Janel Doyle. Os donativos são resultado do amistoso solidário Amigos do Romário vs Amigos do Amadeu Teixeira, realizado no início deste mês no estádio Ismael Benigno. As doações fazem parte da campanha Natal com Mais Amor do governo do Amazonas, que está arrecadando alimentos não perecíveis e brinquedos para serem distribuídos às instituições sociais. Daqui a pouco, o governador Amazonino Mendes imposta novo secretário de Educação. A gente volta em um instante. O novo titular da Secretaria de Estado da Educação e Qualidade do Ensino foi empossado nesta segunda-feira pelo governador Amazonino Mendes. Lourenço Braga é advogado, ex-reitor da Universidade do Estado do Amazonas e assume o lugar de José Augusto Melo, que agora responde pelo Centro de Educação Tecnológica do Amazonas. Amazonino Mendes agradeceu ao novo gestor da Seduc pela confiança em integrar o projeto de reconstrução do Estado. Isso alientou que o tempo é extremamente curto para consertar a máquina administrativa. As atividades aqui para a aposta são fundamentais para o Estado, para o desenvolvimento do Estado. E esse momento que a gente chama de reconstrução é verdadeiramente reconstrução. O novo titular da Seduc ressaltou que sua primeira ação na secretaria será fazer um levantamento administrativo de toda a pasta, para que a partir de janeiro coloque em prática o planejamento adotado pelo governador Amazonino. O governador Amazonino é um irrequieto. Ele não consegue ficar sem novidades. Em janeiro a gente vai ter novidades. Um baile de debutantes deixou o Centro de Convivência da Família Madalena Arcidal bem diferente no fim de semana. A ação foi da Secretaria Estadual de Assistência Social em parceria com outras secretarias que fizeram uma grande festa para as meninas. 15 meninas puderam realizar no fim de semana o sonho de ter uma festa de debutante, do bolo ao baile. Elas ganharam tudo o que tem direito para essa ocasião especial, não só para as adolescentes, mas também para os pais, amigos e parentes. E ela como uma criança especial que faz parte aqui do Madalena, isso foi muito maravilhoso para a gente. A festa foi o resultado de uma parceria de várias secretarias de Estado. A intenção foi permitir às famílias que frequentam o Centro de Convivência do Santo Antônio o acesso a uma tradição e a um momento único nessa fase da vida. É exatamente para que essas jovens realizem um sonho, realizem uma magia que é o sonho de debutante dos 15 anos e que elas se sintam paradas, não só por seus familiares, mas também pelo suporte da assistência social do governo do Estado. O uso da bicicleta tem se tornado cada vez mais comum e para incentivar ainda mais a utilização desse meio de transporte alternativo, uma turma de voluntários se reuniu no fim de semana para ensinar quem não sabe andar de bicicleta, dar noções de trânsito e até ajudar na reforma daquelas magrelas que estavam encostadas na garagem. Luiz Francisco tem 14 anos e pela primeira vez subiu em uma bicicleta. Na escola Bike Anjo, ele aprendeu as técnicas de equilíbrio e dar as primeiras pedaladas. Vim aprender, porque eu não sei desde criança, não tive a oportunidade de aprender, hoje estou tendo, vou tentar. Luiz participa do projeto Transformação, que neste fim de semana recebeu a visita do programa Pedala Manaus, uma iniciativa de vários amigos que procuram promover atividades de lazer, mas também de conhecimento relacionado ao uso da bicicleta. Aqui é conscientizar a criançada sobre a bicicleta, a importância dela, a utilidade dela para a vida da saúde dela. A iniciativa mobilizou quase 30 voluntários que se dividiram nas mais diversas tarefas. Rayane foi uma das beneficiadas e saiu toda feliz com a bicicleta renovada. Feliz porque a bicicleta está consertada. Essa foi a quarta edição do Pedala Maninho e já beneficiou mais de 400 pessoas. A proposta é incentivar a prática de andar de bicicleta como alternativa de qualidade de vida para a população. O repórter Amazonas termina aqui. Uma boa noite para você e até amanhã. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.